Salve rapaziada, bem-vindo ao ClioVlog Hoje o video é rápido, curto Vou mostrar pra vocês onde é que fica A caixa de relay fusível No cofre do motor Pra mais ou menos vocês ficarem situados Pra quem não sabe Poder ficar sabendo, pra quem já sabe Aí só mais uma informaçãozinha Pra quem curte aí Pra quem curte meus videos Pra quem curte o canal Às vezes pode parecer Uma dica simples pra um Mas pra outros é uma dica bem valiosa Tem muitas coisas aí que Que eu também não sabia Que era coisa simples Que eu fui procurar, acabei achando no Youtube E é assim Sempre algumas coisas são fáceis pra um Mas pra outros nem tanto Então o canal aqui eu vou abordar também isso Às vezes dica um pouco mais simples Agora também temos público feminino E... E é um público que também pode estar querendo conhecer também o seu carro Alguns componentes onde é que ficam Até é bom saber pra caso tiver numa viagem É... Tiver aí no trânsito Alguma coisa Se der algum problema Também não dá aquele desespero E ter pelo menos o básico do conhecimento Beleza? Vamos lá pra frente? Então A caixa de fusível Ela fica Do lado da bateria Ela tem essa capa Que é um pouquinho chatinha de tirar Eu já deixei ela só por cima Pra poder ser mais fácil Aí você tira aqui Você vai encontrar essa... Caixinhas de fusível e relé Aí vai variar de ano pra ano Quanto mais opcionais o carro tiver Maior vai ser a quantidade de elementos na... Na caixa de fusível Mas por exemplo Esse fusível de 50 amperes Ele é... Pra velocidade da ventoinha E do ar condicionado Essas duas e sessenta são... Para as outras caixas de fusíveis Que tem uma dentro do carro também E uma pra essa mesmo Aí tem esses relés Aí o primeiro relé É da primeira velocidade do radiador O segundo relé Que esse aqui é o R1 O R2 é do compressor do ar condicionado O R3 é da bomba de combustível O R4 Não tô lembrando agora Mas já vou... Eu vou colocar... Vou deixar na descrição Eu vou deixar no vídeo E esse amarelinho aqui Pra mim É a segunda velocidade Da ventoinha Se eu não me engano Essa... Esse quarto relé aqui É da injeção Aí dependendo do carro Ele vai ter o... Vai ter do ABS É... Conforme eu falei Dependendo do ano do carro Quanto mais opcionais Mais relé E mais fusível Ele vai ter Pra poder segurar Toda a energia Que... Que tá passando Pelo... Pelos componentes E os agregados Pra poder controlar Tudo que tá acontecendo Então rapaziada Esse é a segunda Caixa de fusível Que fica dentro do carro Do lado do... Do pedal da embreagem E em cima do... Do gatilho Que abre o... Capô Aí vai ter alguns fusíveis Aí também Alguns relés também É isso aí Só pra mostrar É isso aí rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo Diquinha rápida Simples Mas que pode vir Ajudar aí Algumas pessoas Se gostou Deixa aquele like Me ajuda aí no like Se inscreve aqui no canal Se não é inscrito Ajuda aí A comunidade a crescer É isso aí rapaziada Beleza? Valeu? Falou? Fui! Tchau 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 Tchau